Estamos no segundo bloco com o doutor Ronaldo, nosso gastrologista, falando de balão gástrico para aquela pessoa que deseja um pouco mais perder aquela perda de peso, ou obeso, aquela pessoa que necessita mesmo também dessa perda de peso. Doutor, quais são os exames que são necessários para ter essa indicação do balão gástrico? Rodrigo, o único exame necessário é a endoscopia e na maioria das vezes nós realizamos essa endoscopia no momento da passagem do balão. Então, o único exame necessário é a endoscopia, que se houver alguma contraindicação, nós interrompemos o procedimento e comunicamos ao paciente, olha, foi encontrada uma alteração, que é muito raro a gente ter uma contraindicação ao balão. E comunicamos, olha, foi encontrada uma alteração no seu estômago, nós vamos promover um tratamento antes para que isso cicatrize, resolva e depois a gente evolua para o procedimento do balão. Então, o único exame é a endoscopia. Isso é fantástico, por causa que já na hora do exame você já consegue começar a tratar já. Fantástico isso daí. Doutor, tem aquela dieta específica? Porque, como o senhor falou, vai ocupando espaço no estômago, né? Você pode comer de tudo? Eu vou aproveitar esse gancho, Rodrigo, para falar o seguinte, o tratamento da obesidade, ele cria uma expectativa muito grande. Então, nós vamos entender que a obesidade é uma doença crônica, assim como a hipertensão, como o diabetes. Nós não vamos conseguir resolver a obesidade como a gente resolve uma faringite, uma amidalite, uma infecção urinária de maneira aguda, com antibiótico e de imediato. Isso é uma doença crônica. E que nós temos que entender que a obesidade também, ela traz a hereditariedade, quer dizer, o traço, o caráter da herança que se recebe familiar, e também o fator psicológico também, que a gente vê que é o centro da saciedade, que às vezes a pessoa fica muito ligada nisso. Então, existe até o folclore de que, ah, meu estômago é o culpado disso daí. Não, a obesidade é um conjunto entre a herança que você recebeu familiar e mais o centro da saciedade seu, que sofre muito a ação do psicológico. O seu estômago é uma consequência disso. Eu faço endoscopia de pessoas que têm um estômago enorme, como o seu, por exemplo, deve ser grande, mas você não é obeso. Então, essa relação do tamanho do estômago, ah, meu estômago é dilatado e por isso eu sou obeso, não é uma relação direta. Nós fazemos endoscopia de pessoas que são obesas com estômago pequeno também. Então, não há essa relação. A relação está muito com a saciedade e a herança hereditária que a pessoa traz. Aquela cabeça de gorda, então, é o que também fala muito, né? Aquela saciedade que a pessoa fala, olha, eu não estou com vontade, mas enquanto eu não terminar essa caixa de bombom, eu não me sinto saciado, eu não passo a minha ansiedade. Não consigo dormir, é só se contar. E a pessoa não está com vontade de comer daquela quantidade. Eu peguei esse gancho para a gente entrar na questão da dieta. Então, é muito importante o balão, nós termos um acompanhamento com o nutricionista e também iniciar atividade física o quanto antes possível. Porque nós temos que pensar que é um procedimento com tempo limitado de um ano. Eu sempre costumo brincar com os pacientes que, olha, você vai andar com a bicicleta com rodinhas durante um ano. Depois de um ano, vai tirar as rodinhas. Se você aprendeu a andar, você vai manter isso sem o balão e vamos conseguir manter você com o peso controlado. Mas isso vai depender muito dessa parceria. O balão é um auxílio, ele ajuda, não é um milagre. Nós não vamos conseguir fazer uma doença crônica resolver com um procedimento desse. Ele ajuda. Isso é muito importante, a gente criar essa expectativa da parceria com o paciente. E aí, doutor, agora eu vou pegar o gancho em cima da tua resposta. Então, o tratamento para ser eficaz em alguns pacientes seria multidisciplinar. Com alguns outros colegas especialistas para isso daí. Tem alguns especialistas que já mandam já para o senhor, igualzinho, um nutrólogo, uma nutricionista, um psiquiatra, fala, não, um endócrino. Sim, sim. Na classe médica, o fluxo é dos colegas para pedir opinião e tentar fazer. Quando não são da classe médica os profissionais que auxiliam a gente, é o fluxo ao inverso. Eu que encaminho para que o nutricionista acompanhe junto. Nós temos hoje aqui na cidade vários nutricionistas que já estão com uma expertise muito grande no balão. E assim como os personagens, tudo envolve o tratamento com o balão. E dentro da tua clínica, dentro do teu ambiente, ali o paciente já sai, então, por tudo já. Você já consegue direcionar, encaminhar, falar, é aqui que eu quero que você siga, esse daqui eu sei que já trabalha comigo. Então, chegando lá na tua clínica, você consegue botar eles para agir. Isso, é muito importante isso. O balão, porque nós vamos ficar um ano com esse procedimento e nesse período nós vamos nos ver com frequência. E a gente tem muita ansiedade com relação à velocidade da perda de peso. Então, eu sempre digo com o paciente que passa o balão, eu faço um casamento durante um ano. E depois a separação tem que ser amigável para chegar naquilo que a gente propôs. Porque o que nós estamos propondo, o balão, Rodrigo, é perder em torno de 20 quilos em um ano. Há pessoas que conseguem uma perda maior. E às vezes até maior que isso, chegando a nível de cirurgia, de procedimento mais invasivo. Mas isso depende muito, como eu falei, do entendimento e da parceria do paciente em entender o conjunto. Aí é que nós entramos, tá? Dar o apoio psicológico e também orientar os profissionais que vão dar o apoio também, seja o nutricionista, o psicólogo, o personal, para que eles também tenham um acompanhamento. Porque não é fácil você fazer uma pessoa mudar os hábitos. A gente sabe disso, Rodrigo. Às vezes você muda de residência e num dia ou no outro você está lá na mesma antiga, parece que você fica vinculado. Os hábitos, mudar hábito não é fácil. Não é fácil. Nós temos um ano para isso daí. Você comentou da dieta também. Quando nós colocamos o balão, nos três primeiros dias é uma dieta líquida. Do terceiro ao quinto dia é uma dieta pastosa. A partir do quinto dia é uma dieta normal. Pode alimentar de tudo. Olha só, fantástico. E doutor, isso daí que é o legal. É seguro. Por que eu falo isso daí? Porque para você chegar em uma cirurgia bariátrica, tem hora que você não tem que botar esse balão, que é um tratamento bem mais seguro do que uma cirurgia bariátrica para baixar, para chegar dentro lá do hospital? Rodrigo, nós estamos observando duas classes de pacientes. Tem aqueles obesos mórbidos, que eles não têm condições de um procedimento cirúrgico, principalmente por conta da anestesia. Então, há necessidade de que ele perca peso para ele ficar em melhores condições para realizar o procedimento cirúrgico e anestésico. Então, o balão entra e eu sei que um paciente que tem acima de 150 quilos, fazendo ele perder 20 quilos, ele não vai se tornar um paciente livre da obesidade. Mas quando eu faço ele perder 20 quilos, ele se torna em melhores condições para cirurgia. Essa é uma classe que nós estamos observando. A outra classe que nós estamos observando são aqueles pacientes também com obesidade mórbida, que não têm coragem de enfrentar uma cirurgia pelos riscos que envolvem. Então, eles vão conscientes de que, olha, eu quero testar, eu quero fazer o balão, fazer a colocação do balão, porque é um método minimamente invasivo, muito seguro, com baixíssimos riscos e feito em consultório, feito na clínica. Então, eles querem fazer esse procedimento com um teste antes da cirurgia. E muitos a gente consegue fazer um resultado que seja satisfatório e que ele permaneça só com o balão. Outra situação do balão é que ele pode ser repetido. Então, às vezes, a impressão de, como eu falei para você, que o estômago é o culpado do peso, essa relação do estômago com o peso, nós temos os hormônios da saciedade, alguns receptores no estômago, mas não é o principal com relação ao peso. E que o balão, ele não mexe na anatomia do estômago, porque é uma crença de que o balão vai dilatar meu estômago e quando eu tirar ele vai ficar maior. Não, não mexe na anatomia do estômago. E por isso ele pode ser reposto, recolocado num outro tempo. Então, nós temos pacientes que já colocaram 3, 4, 5 balões para chegar num peso ideal, saindo de uma obesidade de 170, 180 quilos, eu consigo fazer esse procedimento com intervalo mínimo. Depois de 10, 15 dias, a gente já pode colocar outro sem problema nenhum, sem risco nenhum para a saúde. Não, isso é fantástico porque, assim, de repente na primeira tentativa ele vê que emagreceu muito. E aí recuperou porque não teve um acompanhamento, como o senhor fala, que tirou as rodinhas, tem que saber andar, mas tem que saber andar sem cair também. Aí ele caiu de novo, não, vamos botar de novo as rodinhas. Isso é ótimo isso daí, porque de repente na segunda ele fala assim, não, calma aí, eu sei que eu consigo emagrecer, eu sei que eu consigo fazer e agora vamos tentar de novo. Então ele pode ser repetitivo. Tem hora de repente que a cirurgia bariátrica, não dá para ficar sendo bariátrico toda vez fazendo os procedimentos. Mas é bem isso que você falou, é bem isso que você falou. Ele se dá a segunda chance, já tendo a experiência da primeira e viu com o que é, sentiu e fala, agora eu vou aproveitar essa segunda chance e perder mais peso e chegar próximo do que eu quero. Doutor, quem que eu tenho que consultar para botar o balão gás? Vamos reformular essa pergunta. A pessoa é um pouquinho obesa, está escutando agora nós aqui. Ele já pode já chegar já para consultar o senhor ou ele tem que passar em algum médico para chegar ao senhor? Não, Rodrigo, você pode consultar direto. Eu só oriento que hoje sempre busque as referências no CRM, de ver quem são os médicos qualificados para isso daí, para que principalmente não cause dúvidas depois no procedimento. É muito importante isso daí e, Rodrigo, você sabe bem a respeito disso, a relação médico-paciente, que se tenha confiança, que se não teve confiança, escute uma segunda opinião. É muito importante, às vezes a pessoa está em dúvida, porque o paciente quando vai para um procedimento desse de balão, quando ele vai nos procurar a primeira vez, a expectativa é enorme. E, dependendo da maneira que a gente lida com isso daí, a decepção pode ser muito grande. Então, porque aquela sensação de que, olha, é um milagre e eu quero isso para mim, que isso vai ser milagroso. Isso não existe para a obesidade, eu acho que é a mensagem que eu preciso passar aqui. Não existe milagre para a obesidade. É um conjunto de situações e parceria do médico, balão e paciente. Cada um fazendo a sua parte, a gente chega no objetivo, Rodrigo. Fantástico. Doutor Ronaldo, muito obrigado hoje por ter brilhantado o nosso programa, viu? Fico muito feliz de o senhor ter dedicado esse tempo aqui para nós, de Três Lagoas e região. E gostaria, doutor, que o senhor deixasse uma dica para aquelas pessoas que estão assistindo nós. Rodrigo, primeiro, para parabenizar você pela estrutura nova aqui, casa nova. Obrigado, doutor Ronaldo. Show de bola. Olha, a gente fica aqui em Três Lagoas, como eu sou nascido e criado aqui, eu sou Três Lagoense nato, eu fico bastante lisonjeado de ver uma estrutura e ver a capacitação que é a medicina em Três Lagoas. Hoje nós estamos vendo um fluxo contrário. No passado nós observávamos pacientes saindo daqui e indo para o estado de São Paulo, Andradina e Rio Preto, e hoje nós estamos observando esse fluxo contrário vindo para Três Lagoas, porque a gente observa médicos e profissionais da saúde como você investindo aqui na cidade e capacitando dessa maneira, parabéns. Muito obrigado. A dica que eu gostaria de deixar mesmo é sempre, vamos tentar dieta e atividade física. Isso é o fundamental da base para que a gente tenha uma saúde melhor. Vamos sempre começar e sempre ter em mente que dieta e atividade física, uma alimentação melhor, mais saudável. Rodrigo, a gente até faz uma brincadeira de que, não é uma brincadeira, até uma dica que quando a gente vai ao supermercado, no carrinho do supermercado, a gente deve ter sempre a mente de tentar ter 70% dos produtos in natura e 30% dos produtos industrializados. E você vai perceber isso que é quase impossível fazer isso, só que no passado as outras gerações conseguiam, por isso tinham os hábitos mais saudáveis. Então eu acho que a dica é que eu dou hábito saudável e atividade física. E nesse hábito saudável, pensa nessa dica do carrinho do supermercado, 70% in natura, vegetais, legumes, nozes e 30% industrializados. Vamos ver se a turma consegue fazer isso, Rodrigo. Fantástico a nossa dica hoje, doutor Ronaldo. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto